Os vereadores demonstraram preocupação com as imagens de um vídeo que circulou no último final de semana nas redes sociais mostrando aglomerações em eventos lotados na cidade de Caxias, como se a pandemia já estivesse acabado. Eu também fiquei muito preocupado na medida em que eu recebi aquelas informações, aqueles vídeos que circularam nas redes sociais devido a essas aglomerações em alguns pontos, vale-se ressaltar, não foram em todos os estabelecimentos, mas alguns pontos festivos da nossa cidade, infelizmente, não respeitaram as recomendações. Mas só foi relaxar um pouquinho, abrir um pouco, que a população parece que esquece dos inúmeros brasileiros e caxienses, amigos nossos, familiares nossos, que se foram para esta pandemia. O vereador professor Chiquinho defendeu a importância da complementação da duplicação da BR-316, o que facilitaria a vida dos caxienses. Para isso, ele cobrou mais presença dos senadores da República, uma aproximação maior da realidade política local. Então, os senadores vêm de oito e oito anos, pedem o nosso voto e levam, mas devem retornar para ouvir, para nos ouvir e dizer se tem possibilidade ou se não tem, quando é, nos dá uma estimativa para que a gente possa dizer à população, porque se nós desejamos o desenvolvimento da nossa cidade, nós temos que brigar para que para cá também venha o desenvolvimento. E nós sabemos que qualquer BR ou MA recuperada, ampliada, ela valoriza o município, principalmente a BR-316, que corta a nossa cidade. Foi também destaque na Câmara Municipal a implantação pela Prefeitura Municipal de Caxias de pontos de lavagem de carros que estão sendo feitos no Parque da Cidade pela gestão municipal e que vai amparar as 17 famílias que hoje trabalham na Avenida Beira Rio. A avenida vai passar por revitalização pelo governo do Estado e vai ser transformada em um ponto turístico da cidade. Com isso, os lavadores de carros serão transferidos para uma estrutura organizada no Parque da Cidade. Ponto adequado para todos esses lavadores de carro, para não ficar sem um lugar apropriado para trabalhar. Inclusive, eu estive lá, participei de uma reunião com todos e graças a Deus todos estão satisfeitos.